Oi gente, eu sou a Pabra Sato, Segredos Entre Amigas, e no vídeo de hoje eu vou indicar 5 romances de época pra você começar a ler o gênero hoje. Eu escolhi alguns romances de época que eu já falei aqui no canal, mas deixei alguns que eu já falei pra caramba de fora, tipo os Bridgertons, porque vocês já sabem que vocês tem que ler essa série, não precisa ficar falando toda hora porque você vai ficar enjoativo. Então eu vou deixar o link aqui falando 3 motivos pra você ler os Bridgertons e você vai lá conferir depois que assistir esse vídeo. E no vídeo de hoje eu vou falar sobre 5 romances que são romances de época, mas apesar de terem o mesmo gênero, vão por uma vibe completamente diferente. Vou começar falando da Sylvia Day, dessa série aqui, que é a série das joias, eu amo de paixão essa série, e ela é uma série de romances de época que é um pouco mais picante. Os livros normalmente contam com protagonistas que ou são viúvas, ou já foram casadas e se divorciaram, o que é muito complicado, mas assim, e que já tiveram de alguma forma algum relacionamento com um dos protagonistas. Eu gosto pra caramba dessa série, porque ela realmente pega o universo do romance de época e acrescenta aquelas cenas quentes que os outros romances de época não tem. Então pra quem curte ler Erótico, mas não quer ler muitos romances de época porque não tem essas cenas picantes, Essa série da Sylvia Day é a pedida. Nesse livro aqui a gente vai conhecer o conte de Westerfield e a Elisabeth. Eles no passado já foram namorados, mas ela preferiu um boy mais rico e aí ela deu um pé na bunda dele, mas agora o boy rico dela morreu e ela voltou pra sociedade e ele está completamente de 4 por ela novamente, mas não quer assumir que está de 4 por ela, né? Porque normalmente é homem assim, meio repartável. E aí, ela precisa meio que de uma proteção, porque as pessoas estão julgando muito ela e ele toma as dores dela, mas ele toma as dores delas em todos os sentidos. E aí quando eles vêm, eles já estão completamente envolvidos novamente, porque na verdade nunca deixaram de se amar, nunca deixaram de se desajar e aí, enfim, né gente, vocês já sabem o que é que acontece. Eu amei de paixão, super indica, é uma leitura muito rápida, muito descomplexa e muito gostosa. Seguindo, a gente não pode deixar de indicar este romance de época que tem a maior pitada atual de todas, que é o Perdida da Karina Risse. Aqui a gente vai conhecer a Sofia e o Ian. A Sofia vive no século XXI até que ela vai comprar um celular novo e esse celular novo é mágico. Quando ela liga o celular, ela é transportada para o século XIX e cai nas propriedades do senhor Ian Clark. Aí ele vai salvá-la no cavalo preto, aquela coisa de príncipe de princesa, mas ela não é nada, tipo, nada a ver com a época, gente. Ela fica, meu Deus, o que é que está acontecendo? Não sei me importar, não sei fazer nada. E meio que todo mundo desconfia, tipo, ela tá falando que ela veio do século XXI e tá falando Ah, querida, você bateu a cabeça muito forte, você não tá bem. Até o próprio Ian. E é muito interessante como a trama vai se envolvendo e como ele vai se apaixonando por ela, mesmo ela sendo completamente fora dos padrões da sociedade, né? E ela também vai se apaixonando por ele, mesmo que ele seja muito antiquado, chamar ela o trateiro de senhorita, não pode tocar nela, ela não pode ficar sozinha numa sala com ele, ela tá tipo... Hã? O que que tá acontecendo no Brasil? E aí é muito interessante como eles vão se adaptando um ao outro pra poderem ficar juntos. É uma série de cinco livros, até então três já foram lançados, mas vocês podem ler bem tranquilo, porque as sequências vão sendo spin-offs da série, sabe? Não é uma coisa que a história não acabou, a história acabou e nos livros novos eles vão trazendo uns spin-offs. No próprio Perdida, a história já tinha se encerrado, então se você quiser ler só Perdida, você pode ler só Perdida, e pra ler os outros você precisa ler as primeiras partes da série. Mas se você quiser parar no segundo ou parar no terceiro, não tem problema, porque não tem uma outra coisa, sabe? Assim, uma resposta pra ser dada no próximo livro. Todos os livros são meio que soltos de um do outro, pra você não precisar realmente seguir com a série. Eu super indico, garanto que vocês vão ver, vão se apaixonar, e o melhor é que será adaptado para o cinema, então muito em breve a gente vai ver Ian Clark e Sofia Nastelon. Outro que eu indico muito pra vocês é o Entre o Amor e a Vingança, da Sarah McLean, que a gente vai conhecer a Penelope e o Bernie. Eles eram amigos, muito amigos na infância, até que o pai do Bernie perde toda a fortuna deles, e ele fica completamente no chão, o pai morre, ele fica assim, nada, ele fica tipo muito depressivo, muito triste, muito magoado, muito, meu Deus, o que é que tá acontecendo no Brasil. Perde tudo. E aí ele viaja, vai passar oito anos fora, e a Penelope vira uma solteirona, porque praticamente ninguém quer casar com ela, ela não sabe o que é que tá acontecendo, porque ela é uma mulher bonita, e ninguém quer a Penelope. E aí o pai da Penelope compra as propriedades do Bernie, na mão de um outro proprietário, que não era o Bernie, porque já passou por outra pessoa, e chegou no pai da Penelope, e decide dar essa propriedade como dote da Penelope, pra ver se a criança desencalha, né, pra ver se vai, porque não vai. E aí, gente, o Bernie volta pra cidade, e ele quer a propriedade de volta, e a única forma dele ter essa propriedade de volta é se casando com a Penelope, porque o pai dela não vai vender pra ele em hipótese alguma. E aí ele meio que cria uma trama inteira pra poder casar com a Penelope, e a princípio ela acha que esse casamento vai ser a maior furada da vida dela, mas quando vê, eles se entendem mais do que eles acharam que iriam se entender. Eu amo esse livro, amo muito, é muito gostoso, foge bem do estilo de romance de época que eu tava lendo no momento. Esse também tem umas cenas mais quentes, ele é mais trabalhado nesse lado erótico do que os outros romances de época que eu andei lendo, e eu indico pra caramba, sério, vocês precisam conhecer essa série, é muito bom. Seguindo o fluxo e dando boas-vindas ao outono, Era uma vez no outono, que é a série da Lisa Clepas, As Quatro Estações do Amor. Este é o segundo livro, e eu preferi mostrar esse, porque este foi o meu favorito, definitivamente. A gente vai ter quatro livros com quatro protagonistas diferentes, que são o clã das quatro que se juntaram desde o primeiro livro pra encontrar maridos, porque elas são totalmente renegadas pela sociedade. E aí elas estão indo com base na idade, né, da mais velha pra mais nova, e em cada livro cada uma vai encontrar seu marido. Aqui a gente vai ter a Lillian e o Lord Westcliffe, e é muito interessante essa história, eu gostei pra caramba também, e rapidinho, em Morina. E ele sempre julgou muito a Lillian, porque a Lillian é americana e foi pra Europa só pra encontrar o marido. Então eles sabem que ela tá na Europa só porque ela está em busca de um sangue azul. Ela e a irmã, que também faz parte do clã que vai vir nos próximos livros. E aí a gente sabe que ela tá na Europa só pra encontrar o marido, mas eles, que são da nobreza, não querem se casar com as americanas, porque elas não têm classe, né? Só que muitos deles precisam do dinheiro delas, porque elas são muito ricas, a família dela é muito rica, e elas estão lá porque elas sabem que o dinheiro dela vai comprar o sangue azul. E aí é muito interessante como ele julga ela, porque, tipo, ela não tá nem aí pras regras, ela quer brincar de jogar beisebol, que nem era chamado de beisebol, mas era beisebol. Ela quer, sabe, não quer prender o cabelo, porque o cabelo dela é muito diferente dos cabelos europeus, e não aguenta ficar no penteado. Ela não quer usar o chapéu, ela é muito solta, sabe? E aí ele fica, tipo, condenando ela. Mas, na verdade, eles se atreitam tanto porque eles se atraem um pelo outro, e um não quer falar pro outro que está atraído. É legal porque tem uma jogada aí do perfume, que o cara dá um perfume pra ela, e diz que o perfume é mágico, que qualquer cara que chegar perto dela, que, na verdade, o amor verdadeiro dela vai ficar intoxicado pelo perfume, vai ficar louco pelo perfume, e quem fica louco pelo perfume que ela passa é o Lorde. Eu amei, de paixão, super indico pra vocês, sério, vocês vão se divertir horrores, é um dos mais engraçados, eu acho. Eu acho que é engraçado, assim. Divertimento, eles ganham muito dos Bridgetons, sério, super indico pra vocês, leiam o jeito. E seguindo, a gente conhece Uma Noite Para Se Entregar, da Tessa Derrick, que é a série Spindle Cove, e, gente, é sensacional. Spindle Cove é um acampamento pra mulheres solteiras. É uma cidade onde praticamente tudo é feito pra mulheres. E aí, a Susana, que é a protagonista desse livro, é a líder da cidade. E ela detesta homens. E você não entende por que ela detesta homens. Por que elas, no geral, detestam homens, né? E a Susana, ela fica muito pela vida quando chega um quarteto, uma tropa de soldados. Eu não ficaria pela vida, mas a Susana fica. O Sir Lewis Finch mostra na hora que ele tá afim dela. E ela, tipo, fica nunca na minha vida. Não. E ela fica naquele empate, porque ele é o Boy Magia. E ela não quer saber, né? E ele também vai ficar pouco tempo na cidade, só quer se recuperar de uma lesão que ele teve, do... Aí aconteceu um acidente, e eles têm que recuperar os cavalos, né? Enfim, uma loucahada que acontece. E aí ela não quer se entregar pra ele, porque ele vai embora. Ele já falou pra ela que ele quer voltar pras Forças Armadas, que ele não vai casar, que ele não vai ficar lá. E essa enrolação o tempo inteiro, porque todo mundo percebe que um vai ficar com o outro, só eles dois que não percebem isso. Esse aqui também tem uma pegada mais quente, já tem uma coisinha assim que é quanto a fontes dos casamentos, já tem umas coisas safadas. Eu super indico pra vocês, porque ele é muito gostoso de ler, sério. E a protagonista é muito diferente das outras protagonistas. A Susana, ela é única, gente. Vocês precisam ler pra entender. Então estão aqui minhas 5 dicas de romance de época pra quem quer começar no gênero. Indico demais, mas leiam logo que eu tenho certeza que vocês vão amar assim como eu amei. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de clicar no joinha aqui embaixo, de se inscrever no canal do blog pra não perder as novas atualizações e de seguir a gente nas nossas redes sociais que estão todas na descrição desse vídeo. Não se esquece também de compartilhar com seus amigos que isso ajuda a gente pra caramba. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!